Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais uma atualização do MX Linux Foi disponibilizado agora a versão 21.1 E tem umas mudanças aí Principalmente para você que tem um hardware muito novo Então o MX Linux fez uma atualização E nessa atualização ele preparou o kernel para aceitar Esses hardwares mais recentes Não sei se vocês estão lembrados Mas nos últimos vídeos que postei aqui Um deles foi com respeito justamente A atualização do kernel para suporte a adaptadores Bluetooth Então isso é bem interessante E no caso do MX Linux foi para suporte a processador Então também a placa de vídeo Certo? A gente pode ver essa informação Aqui mesmo no site do MX Linux Como você pode observar A versão AHS Que é Advanced Hardware Support Essa versão traz o kernel 5.16 E esse kernel dá suporte a drives gráficos e firmware mais recente Lembrando que esse kernel E essa versão Advanced Hardware Support É apenas de 64 bits Certo? Funciona para todos os usuários Mas especialmente se você usa gráficos da AMD Ryzen Certo? Então você pode instalar esse kernel Você pode instalar essa versão em qualquer máquina Sem nenhum problema Mas ela é ideal Se você tiver um desses hardwares Certo? Então ele também aceita Ele também vem para corrigir problemas Com as versões 9ª, 10ª e 11ª de geração de processadores Intel Certo? Então essa é uma das novidades aqui do MX Linux Então o MX Linux Ele está baseado na mais recente atualização do Debian Que é a versão 11.3 BUSAI Certo? E outra coisa interessante que o MX Linux está trazendo É o MX Samba Config Certo? Essa ferramenta é uma ferramenta muito boa Bem importante E isso te ajuda a integrar a sua rede Linux com o Windows Então ela é uma boa ferramenta E o MX Linux facilitou aqui as coisas Trazendo o MX Samba Config Bom, e como eu disse A versão AHS Agora está usando o kernel 5.16 Certo? Eu vou mostrar para você agora A instalação do sistema operacional O MX Linux é um sistema que por padrão ele vem sem o SystemD Mas ele te dá a opção de usar o SystemD Não é que ele proíbe Você não tem essa permissão Não pode usar o SystemD Não é Ele traz por padrão Por padrão ele é sem o SystemD Mas ele te dá essa opção de você usar o SystemD Se você desejar Certo? Vamos fazer a instalação Se você nunca instalou o MX Linux Peço que preste bem atenção Não é tão difícil É relativamente simples Vamos lá? Ok, então se você for instalar o seu MX Linux na máquina física Crie aí o seu pendrive ou seu DVD de boot E dê o boot na sua máquina Escolha na BIOS Entrar no caso do pendrive Pelo dispositivo USB Ou no caso Por meio de um DVD Certo? Feito isso Você vai entrar nessa tela Que é a tela do sistema em modo live Certo? Clicando em Instale Já é aberto aqui O instalador do MX Linux Aqui você pode já trocar Configurar o seu teclado Você vem em mais E busca aqui o teclado No caso nosso brasileiro Vamos dar um ok Vamos jogar ele pra cima E vamos aplicar Ok? Beleza Agora nós vamos dar um next O disco já foi detectado aqui Um disco de 53GB Lembrando que aqui é um disco virtual No seu caso aí Se tiver mais de um disco Você escolha o correto Tenha cuidado para não escolher o disco errado E estragar aí um sistema Que você já tenha aí funcionando Certo? Vamos clicar em next E vamos clicar em yes Já está formatando o nosso disco Agora ele está copiando os arquivos Ok? Aqui ele pausou Para a gente configurar mais coisas Então vamos clicar em next E aqui nós vamos colocar o nome do computador O domínio você pode colocar aí Se você tiver um domínio Se não, coloca aí o seu nome Ou qualquer coisa No grupo a gente pode colocar aqui Grupo de trabalho Ou o seu próprio nome Você que decide Vamos clicar em next Aqui nós vamos configurar a nossa localização Vamos procurar aqui Brasil Aqui ó E vamos ajustar a nossa hora Vamos ver se nós encontraremos São Paulo aqui Está aqui Ok Vamos deixar do jeito que está E vamos clicar em next Aqui nós vamos criar uma conta de usuário E aí vamos dar o nome para esse usuário Eu vou colocar o usuário Tico mesmo Eu vou colocar aqui uma senha Para root eu também já vou criar É recomendado isso aqui Você já cria uma senha de root E vou deixar aqui o login automático Certo? Vamos clicar em next E agora vamos esperar E já finalizar a instalação Já está instalando o group Para você que é curioso no Linux Eu tenho um vídeo aqui no canal O vídeo é esse que está passando aqui no card Aqui em cima Que é uma personalização que fiz aqui Baseado no MX Linux E bem legal Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo aí E ver como ficou Se você quiser até baixar essa distro aí Ela está disponível E é apenas um hobby Mas ficou bem legal Qualquer coisa você pode baixar e experimentar aí Ficou bem legal Ok? Bom, agora nós vamos simplesmente finalizar aqui a instalação E ele já vai reiniciar Vamos dar um enter Aqui no boot Nós podemos ir na opção avançada E você Como eu citei agora há pouco E você pode observar Que nós temos aqui O MX 21.1 Wide Flower Que é flor silvestre Flor selvagem Com o SystemD Ok? Então como eu disse Não é que o MX Linux Não aceita o SystemD Não é isso Ele não traz o SystemD Por padrão Mas você pode usar sim O SystemD Com certeza Certo? Então Você tem aqui essa opção No modo avançado Aqui no boot Do MX Linux White Flower Certo? Vamos dar um enter Sem o SystemD No caso aqui E aqui nós estamos Já com o MX Linux 21.1 Instalado aqui na nossa máquina virtual Seria a mesma coisa Se você estivesse utilizando Uma máquina física E aqui nós temos a tela de boas-vindas Lembrando que a tela de boas-vindas Do MX Linux É uma tela bem completa Aqui você pode fazer Vários Várias configurações Nós temos aqui a opção de ajustes Se você clicar em cima Você vai ter opções de ajustes Aqui do seu sistema Da sua aparência Da tela Se você Como você pode ver aqui Você pode configurar tela Tema Várias opções Aqui você consegue fazer Painel Você consegue mudar tudo aqui Por exemplo aqui O painel O painel nós estamos A esquerda aqui Certo? Nós estamos aqui Na opção vertical Esquerda Nós podemos jogar Para a direita Se quiser Certo? Nós podemos deixar Ele na opção de baixo Aqui também Como você pode ver Está vendo? Então a gente pode configurar Tudo aqui No MX Linux 21.1 Essa versão Que eu instalei Como você pode observar No início É a versão que traz O kernel Mais recente Você chegou a ver Agora poucas informações Como você pode ver O kernel 5.16 Certo? Então como você observou Também essa versão Com o kernel 5.16 Só é de 64 bits Se você tiver uma máquina Que não suporta Processadores de 64 bits Não serve para você Aqui Essa versão Do MX Linux Certo? O MX Linux Por padrão É um sistema Que traz Muitos aplicativos Você pode observar Que ele vem Com muita coisa Ele tem um gestor De software Que é o MX Gestor E o gestor De software Do MX Linux Também É muito grande Então você pode Vir aqui Clicar na setinha Ele abre E mostra para você O que você tem Aqui disponível Para baixar Aqui em MX Ferramentas Você que instalou E acabou de instalar É bom você dar uma Olhada aqui No MX Ferramentas Porque aqui nós temos Muitas ferramentas Importantes Se você deseja Formatar USB Você vai ter aqui A ferramenta Gerenciador de disco Está aqui Se você tem Um drive Se você tem Uma placa de vídeo Da NVIDIA Você clica aqui E faz a instalação Do drive Drive não livre E também Ajustes rápidos Centro de controle MX centro de controle Que a gente Viu agora há pouco O MX CONC Que é Que é justamente Essa Esse controle Aqui de relógio Aqui data e hora Então MX CONC Se você vir aqui Você desabilita ele Aqui você habilita Novamente Tá Então você tem Essas ferramentas Aqui disponível Em MX Ferramentas A outra Ferramenta Importante Que eu citei No início É justamente MX Samba MX Samba CONFIG Se você quer Integrar redes Windows e Linux Aí na sua No seu pequeno Escritório Ou na sua Residência O MX Linux O MX Samba CONFIG Facilita isso Para você É uma grande Ferramenta Que vai te ajudar Muito Certo Nós temos também O MX Snapshot Já citei isso Em outros vídeos Com esse Essa ferramenta Você consegue Criar uma ISO Modificada Do MX Certo Então se você Quiser personalizar A sua ISO Você pode usar O MX Snapshot E criar uma ISO Personalizada Ok O MX Linux Está bem atualizado Vamos ver aqui Vamos ver aqui Escritório Escritório Vamos abrir aqui Escritório O MX está trazendo O 7.0 Switch LibreOffice Que é a mesma Versão Do Debian Ok Lembrando que o MX Linux É baseado No Debian Certo Então está aí MX Linux Atualizado Essa é a versão Essa é a versão Mais recente Essa é a versão Que dá suporte A hardware Mais recente Vem com o kernel Mais recente Então É Uma boa opção Para você Que acabou de comprar Um processador Da Intel De última geração E está com algum problema Aí No Linux Certo Que em download No site deles Você vai ver A mesma mensagem Que eu citei A mesma informação Que eu citei Agora pouco Certo A versão AHS Advanced Radio Support Ele vem com o kernel 5.16 Ele dá suporte A drives gráficos Mais recente Mais novo E também A firmware Só é de 64 bits Entendeu Então ele está dando Suporte aos processadores Da geração Nona Décima E décima Primeira Da Intel Ou seja Celeron I3 I5 I7 Dessas gerações Esse kernel Com essa versão Aqui A versão MX 21.1 De 64 bits AHS Advanced Radio Support Com kernel 5.16 Corrige Qualquer problema Que você tenha Tido aí Com seus Dispositivos Ok É isso aí Fico por aqui Se você gostou Do conteúdo Deixe o seu like Se ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E ative o sininho No próximo vídeo Você já será notificado Em primeira mão Ok Então vamos ficar por aqui E eu espero você No próximo vídeo Um grande abraço E aí